Oh, linda Espero que não esteja te atrapalhando Você deve estar jantando com Deus Trocando ideia com anjo Ou deitada em um travesseiro de algodão Daqueles que a gente vê pela janela do avião Amor, tá aí? Desculpa, aqui tá fraco o sinal da oração Oh, oh, oh Será que é pecado eu amar de novo? Será que essa chuva é água do seu choro? Tira essa culpa de mim Manda um sinal daí Diz que quer me ver feliz Não é que acabou, amor, que eu sinto por você É que eu preciso viver mais calmo A gente ainda vai se ver Nosso pra sempre vai acontecer Manda um sinal da oração Será que é pecado eu amar de novo? Será que essa chuva é água do seu choro? Tira essa culpa de mim Manda um sinal da oração Diz que quer me ver feliz Diz que quer me ver feliz Não é que acabou, amor, que eu sinto por você É que eu preciso viver mais calmo A gente ainda vai se ver Nosso pra sempre vai acontecer Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Amém.